Oi meninas, tudo bom? Tô aqui no quarto dos bebês e eu vou mostrar pra vocês, gente, umas coisas que chegaram do correio. O correio tá super atrasado aqui e essa semana foi bem tenso porque eu fui pro hospital, então assim, eu não tive tempo de gravar nada e pra não deixar vocês sem conteúdo, eu vou mostrar pra vocês o que o correio trouxe. Eu tô bastante decepcionada com o correio porque tem bastante coisa que eu tava esperando e por conta disso atrasou a obra do quarto das crianças e como a Orto tá próxima de nascer, eu não quero deixar vocês sem saber o que acontece aqui em casa, tá? Então eu vim mostrar pra vocês o que o correio entregou. O correio entregou apenas uma caixa e eu vou lá retirar duas caixinhas, provavelmente só na segunda-feira e mais uma caixinha que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje que veio, só que veio separadamente, então eles não trouxeram tudo junto, tá? E eu tive que dar uma pausa, gente, eu estou com contração. E eu acabei ficando sem entender porque as minhas duas caixinhas ficaram paradas e tá super difícil os correios aqui na minha região, então vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês pra que vocês possam ver. Eu coloquei aqui porque eu ainda preciso lavar, mas acredito eu que vocês vão gostar. Eu coloquei aqui pra gente poder ver, né, como que ia ficar. Chegou o kit berço do Arthur, chegou algumas peças, ainda tem outras que não chegaram hoje que eu vou ter que retirar na segunda-feira, né? Então, olha só como que ficou. Essa é a cabeceira, ela tem esse laço, tá vendo? E esses detalhes aqui nessa cor. Eu achei que ficou bem linda, só que eu ainda preciso tirar, né, o enchimento pra poder conseguir lavar, passar antes de colocar aqui. Só coloquei mesmo pra testar, porque, né, já era pra estar aqui. Eu já tô pertinho de ganhar neném, mas enfim. Agora só falta lavar e passar, espero que dê tempo, né? Então, aqui a cabeceira. Ali, ó, tem o... É a lateral que fala, né? Esqueci agora o nome de... Eu não prendi, olha. Só coloquei pra vocês verem mesmo. Dá pra vocês verem ali porque tem um espelho. Meu marido colocou o espelho aqui, que ele tá pintando a casa. Então, eu coloquei aqui por enquanto. E aqui ficou essa lateral. Aqui tem essa bala. Olha como ficou, gente. Tudo isso foi a Tiana que fez. Eu vou deixar embaixo aí os contatos dela, tá? Ela já tem vídeo de coisas que eu recebi dela aqui no canal. E eu encomendei com ela o kitberço. Ela deu alguns presentes de novo pra gente, tá? Então, assim ficou a bala. Depois eu vou dar uma ajeitadinha, ó. Porque tá torto. Tá mais... É... Tá maior aqui nessa parte. Tá menor aqui. Acredito eu que foi o correio mesmo. Porque veio aberto e eu que prendi. Então, eu vou dar uma ajeitada. Eu só reparei agora. Ali tem o... A outra lateral. Coloquei também pra testar, olha. E aí ficou assim. Tá vendo? E não estão presas ali. Por isso que tá meio caído, assim. Só coloquei mesmo pra ver se dava certo. Aí eu vou... Pegar depois. E tirar pra lavar. Aqui na cômoda tem o docel. Olha como ficou lindo, gente. Eu amei. Ela usou a mesma coroinha, tá vendo? Os detalhes. E eu escolhi assim. Inclusive, na outra caixa que não veio ainda. Que eu tenho que retirar lá. Tá o... O mosqueteiro. Eu escolhi... Não foi em tule. Foi no outro tipo de tecido. Junto com o tecido da cortina. Então, ainda não chegou. E eu vou ter que ir lá buscar. Tem o... Esse aqui, o... Esqueci o nome. O trocador, né? Que foi ela que deu de presente. O trocador. E aí, aqui no trocador também tem um detalhezinho. O trocador eu limpei. Que é mesmo. Vou lavar. Aqui tem um plástico. Eu limpei. Coloquei aqui. Mas eu vou ter que limpar de novo. Vou virar pra vocês verem. Aqui tem outras peças que fazem parte do kit perso. Que eu não coloquei ali. E eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui... A capinha do travesseiro. Olha. O lençol. Que fofo, gente. Ficou lindo, né? Olha como que ele é. O forrinho dele é assim. Eu amei. Achei lindo demais. Aí tem aquele de elástico. Mas é todo branco. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí eu também não lavei ainda. Eu vou lavar tudo junto. Esse eu já vou lavar amanhã. Como eu testei agora no blur se deu tudo certinho. Aí eu vou colocar pra lavar amanhã. E aqui é o edredom. Vou pegar pra mostrar pra vocês aqui no blur, tá? Ele é assim. Eu gostei bastante. Achei super lindo, gente. Bem fofinho. E ele tá dobrado aqui, ó. Essa é a parte de dentro. E eu dobrei assim. Ele é do tamanho do berço, né? Do colchão. E eu dobrei assim. Vou deixar ali em cima arrumadinho. Pra não ficar bagunçada. Aí amanhã eu vou colocar pra lavar. Aí na outra caixa também tem a almofada de alimentação que não veio. E eu tô super ansiosa pra ver ela. Porque eu acho que foi o primeiro item do kitburst que eu escolhi, né, gente? Ali atrás, ali tem aquela... Esse varão de cortina. Mas eu não vou usar ele. Porque a gente comprou antes de chegar. E depois ela comentou comigo que o modelo da coxina que eu escolhi usa aquele varão duplo. Que são dois, né? Então eu coloquei ali. Eu vou ver o que eu vou fazer com esse aí. Talvez eu use no meu quarto. Sei lá. Eu guarde. Outra contração, gente. Esse aí não vai dar certo, né? Então eu vou precisar trocar pelo duplo. E a gente vai também ver se a gente consegue comprar no mesmo dia. Se a gente acha, né? Porque eu nem sei onde vende. No mesmo dia que a gente buscar as coisas lá no correio. O Arthur ganhou esse lindo body aqui da titia Claudinha. Olha, tá escrito. Amo o colinho da titia. Ela é irmã do meu marido, tá, gente? E agora ela trabalha no Walmart. Então ela trouxe de lá. É de nove a doze meses. É daquela marca Boulevard. Que eu já mostrei pra vocês, né? Boulevard Baby. Muito lindo. Que o Walmart traz, né? De fora. E ela falou que vai dar muitos presentinhos de lá agora pro Arthur. Fiquei bem feliz. Gosto bastante do Walmart. E o body é a coisa mais linda, gente. Eu amei. Ele vai ficar tão lindo. E eu imagino que as coisas serão muito lindas quanto esse body. Porque as coisas lá são muito fofas, né, gente? Olha só. Que gracinha. Apaixonei nele. Daí, meninas. Como eu falei pra vocês, eu fui pro hospital essa semana. Na verdade, eu fui passando a consulta. E de lá eu fui encaminhada pra maternidade. Só que isso eu conto pra vocês num diário de gravidez. Eu vou tentar gravar ele mais tarde. Aproveitar que o Miguel e o meu marido tá aqui agora à noite. Poder contar como que foi. Como que eu fui parar lá. Qual que foi minha escolha de parto. O que que tá acontecendo. Porque vocês perceberam. Que eu falei que eu estou com contração. Então, né, o médico conversou comigo. Aconteceram algumas coisas lá. Uns procedimentos. E eu vou contar pra vocês como que foi, então, no vídeo, tá? Eu fiz o vídeo, mas só pra mostrar pra vocês que a gente tá atrasado. Que os correios atrasaram. Eu ainda nem vi as lembrancinhas. Porque o correio... Nossa, eu tô minhas embalagens. Mudou tudo. Tá uma burocracia. E eles não passam aqui na minha rua. Não sei por que eles não sobem aqui na minha rua. Sobem, mas tipo de 15 em 15 dias. E quando traz, nunca traz. Tudo que tá lá. E eu tenho que ficar sempre retirando. E é a maior dor de cabeça. Então, eu conto pra vocês, tá? É isso. Não é um vídeo muito longo, não. Tô fazendo um bolo ali. E eu dou notícias nos próximos vídeos, então. Pra que vocês possam saber do que tá acontecendo. Assim que eu retirar as outras coisas do correio. Se o horto não tiver nascido, eu tento gravar pra vocês. Porque eu não sei qual que vai ser minha rotina. Então, eu não queria deixar vocês desatualizadas, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!